É meus amigos, a Promptail tá saindo do forninho e eu vou trazendo os mínimos detalhes sobre o gerador deles que você vai poder utilizar pra deixar em stake e muitas outras coisas também então a gente vai ver ele aqui na íntegra e tem novidade pra quem ficar até o final do vídeo então presta muita atenção porque se você tá no joguinho do Telegram que eu mostrei pra vocês lá pegando as moedinhas e os ovinhos, esse é o momento do gerador da Promptail que essa IA tem parceiros muitos fortes na Web3 então vocês vão ver aqui nos mínimos detalhes tudo que você precisa saber sobre o gerador da Promptail Salve escamadinhos, soca o dedão no gostinho, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo porque só aqui você vê tudo sobre a Promptail e todas as outras blockchain gamefag tem por aí e deixa um comentário pra fortalecer meu trampo é o seguinte galera, eu já trouxe um vídeo anterior falando do joguinho do Telegram da Promptail esse joguinho aqui tá ó, então eu já falei pra vocês como funcionava se você não viu o vídeo ainda dele, pra saber como funciona, volta no meu YouTube depois de você se inscrever, ativar o sininho, tudo certinho vem aqui em vídeos e aí você vai nesse vídeo aqui ó novo AirDrop Promptail, nova IA chegando na Web3 com game no Telegram o game que estamos falando é esse quem participou do game quando eu trouxe conseguiu pegar o passe SL e já está garantido a sua entrada ó, vou até dar um claim aqui nas paradas aqui que eu já tô com o passe premium aqui ó vou dar um claim nesse daqui que tem 3 ovinhos show, e aí depois eu abro os ovos então já tem garantido a entrada pra private sale do gerador da Promptail eu trouxe todas essas informações pra vocês no vídeo anterior e agora você vai saber tudo como funciona esse gerador aqui porque a gente vai dar uma pincelada aqui no white paper na parte do gerador vamos ver aqui as páginas e o melhor de tudo galera, se você tiver cotado pra private sale que é muito mais baixo o valor, que é apenas 98 dólares e não é recomendação financeira em hipótese alguma eu vou pegar 3 e não é recomendação financeira em hipótese nenhuma mas você vai pegar ele apenas por 98 dólares o próximo round é 118 dólares e ele só vai aumentando até 158 então eu vou aproveitar a private sale que a gente pegou jogando aqui ó o Monentum, não sei se ainda dá tempo mas corre, conecta sua wallet, faz tudo que eu te falei no vídeo anterior porque vai que dá tempo porque a venda vai ser só amanhã ó dia 5 de dezembro, às 10 UTC então pra gente seria 7 da manhã então tudo isso vai acontecer amanhã, 7 da manhã vai que dá tempo de você participar porque em parceria com a Promptail eu consegui um código de referral aqui, cara que vai te dar mais alguns descontos dentro aqui da private sale e isso vai depender de quantos geradores for vendido por enquanto ali, tá em 5% então você vai pagar ainda mais barato do que isso daqui o link vai tá no comentário fixado comentário fixado, não na descrição então se você quiser participar você tem que entrar por esse link pra ganhar o desconto e dependendo da quantidade de gente que pegar o gerador vai aumentar o nosso desconto ainda mais, tá? e aí esse desconto vai cair diretamente na wallet que você pegar esse gerador aqui e eu recomendo ou você utilize a Arbitro ou você utilize a ZK-Sync, tá? eu vou de ZK-Sync porque o projeto tem parceria com a ZK-Sync, tá? então eu vou comprar isso daqui na ZK-Sync e aí vai ter a lista aqui e por que que eu vou pegar 3? já vou adiantar aqui porque 3 dá um boost de 5% no staking, no farm e olha só que interessante os parceiros estamos falando nada mais nada menos de Carve, a Rivals, a própria ZK-Sync estamos falando de a Etchir, a anime então tem muita empresa aqui, ó a Hyper Comic, a X-Pla Iskra tem muita empresa que eu já trago conteúdo pra vocês que está aqui como parceiro e isso daqui pode ser um divisor, tá? porque recentemente a X-Pla anunciou sua parceria com a Binance então as coisas pra IA dentro da Web3 tá começando a se movimentar muito e a Promptail vai ser um pacote central dessas IAs tanto da Etchir, da X-Pla que é o que a gente mais fala aqui, tá? não sei se a Iskra está indo por essa parte da IA mas a X-Pla e a Etchir estão pegando firme e a Animoca Brands, eu nem preciso falar é uma das maiores aí, né? então, cara tem muita empresa gigantesca por trás da Promptail e é por isso que eu vou pegar 3 gerador pra ter o boost fazer eles, colocar eles em staking e ter acesso à plataforma de IA, tá? porque por aqui a gente vai ter acesso à plataforma também então qual é a parada que é o link do Cachuca não vai esquecer você vai ter ali desconto inicial 5% dependendo da quantidade de gerador que sair pelo link você vai ganhar muito mais desconto, tá? então presta atenção aí se você tiver afim de entrar nessa parada da IA entra pelo link no comentário fixado pra você além de tudo pagar mais barato do que tá aqui é a oportunidade que eu fui atrás pra tentar trazer pra gente pra mim também, porque obviamente eu vou catar 3, né? então vamos lá pra vocês entenderem os detalhes desse gerador, tá? não esquece de tudo que eu te falei aqui sobre a pré-seio desse gerador o gerador é a coisa mais importante da Promptail e vai ter airdrop pra quem tem esse gerador então vamos lá pra página do site deles aqui, ó pra gente ler o que tem na página do site primeiro pra depois a gente ir no white paper pro Promptail IA um mecanismo de IA de conteúdo com seu próprio LLM em blockchain o que é gerador Promptail o Promptail Generator fornece hash power crítico e suporta o consenso de proof of validation para Promptail IA permitindo Federate Learning e Data Earning por meio de contribuições de dados do usuário por meio de terminais como o Telegram e aí é aquele joguinho que a gente tá falando extraindo os parâmetros do modelo enquanto preserva a privacidade ao descentralizar a computação ele garante treinamento de modelo e geração de conteúdo eficiente escaláveis tudo isso mantendo a privacidade dos dados aí aqui ele mostra, né? o geradorzinho e tal apesar de eu não entender como funciona essa tecnologia deles, tá? isso daí não faço ideia eu sei o conceito, mas não sei como funciona prova de validação proof of validation é um mecanismo de consenso descentralizado que garante as atualizações do modelo sejam precisas e confiáveis por meio do feedback da comunidade os Promptail Generator executam exclusivamente POV validando atualizações extraindo para... seria como um validador mas isso daqui a gente só vai deixar em stake dentro do próprio site deles sendo muito mais simples, né? sendo muito mais simples então vamos lá aos benefícios a Propriteio estabeleceu diversas políticas de suporte para comunidades focadas em resolver problemas comuns e abordar preocupações compartilhadas grande airdrop para minerador airdrop reivindicado no dia da listagem então quem tiver o gerador aí vai ter o airdrop penalidade zero de retirada nenhuma penalidade imposta ao reivindicar recompensas no primeiro 100 dias aí depois as recompensas já começam aí a ter uma taxinha, né? então é as recompensas do stake-in tem tudo isso mostrando no white paper que eu vou mostrar para vocês compensação condensada cronograma de emissão condensado para um período de 3 anos 50% de emissão alocada então tem 50% de emissão alocada dos tokens para a galera que tem o gerador aumento de recompensa recompensas adicionais para o próximo recurso Data Earn então aqui, ó você já está se programando para os próximos recursos deles desconto em assinatura da Propintail IA benefício exclusivo oportunidades exclusivas para detentores do gerador aí essa oportunidade aqui a gente não sabe ainda, né? aí eles colocaram aqui, ó staking, tal ecosystem, staking contents IA, engine launchpad vai ter launchpad RWA trading plataforma você não sabe o que é RWA ainda? isso daqui é muito bom, tá? RWA é interessantíssimo e a Xpla já tem uma plataforma de RWA também utilidades e ecossistemas X-Taylor após-te em recompensas extras gere e publique conteúdo com IA, ó crie sua própria história com um mecanismo de IA que oferece narrativas consistentes e alta percepção do contexto participe de contents launchpad do RWA trading mergulhe na propriedade fracionada de conteúdo premium com contents launchpad e a negociação de ativos do mundo real que é o RWA então, ó tem muito mais por trás do que apenas a IA, tá? isso daqui é muito interessante e aí aqui eles mostraram meio que o sisteminha de staking, né? mas é isso, galera vamos lá para o white paper para a gente entender como que funciona nessa parada aqui deixa eu tentar traduzir a página aí, ó o que é Promptail Generator? os Promptail Generators simplificam o treinamento e a criação de conteúdo ao descentralizar a computação enquanto protegem os dados brutos como componente central o Promptail Generator fornece poder de hash power essencial e sustenta o conceito de Proof of Validation no Promptail AI ele oferece suporte a iniciativas e aprendizagem federada e dados para ganhar Date to Earn aproveitando parâmetros de modelo e gradientes de dados do usuário por meio de interface como Telegram então vai ter uma interface no estilo Telegram mecanismo de consenso de A sem confiança prova de validação ah, Proof of Validation é o mecanismo de consenso descentralizado que garante que as atualizações do modelo sejam precisas e confiáveis por meio do feedback da comunidade meio que ali notas da comunidade do Twitter, né? Introdução ao gerador de GPU e sua finalidade o Promptail acho que é GPU, né? acho que não é VPU, não acho que é GPU é VPU mesmo quem seria o VPU? Promptail VPU Generator é uma inovação transformadora no cenário Web3 meticulosamente criado para lidar com os custos crescentes de poder de hash para geração e treinamento da IA particularmente aqueles associados GPUs de alto desempenho pô, legal isso daqui cara, eles vão treinar a IA tudo direitinho que a gente já está vendo isso no próprio mundo real, né? então tem várias coisas bem interessantes aqui, ó vamos ali para o como funcionam os geradores, tá? aqui, ó Introdução aos geradores Promptail e Hash Power os Promptail Generator servem como hash power fundamental para o Promptail AI Engine alavancando redes de computação descentralizadas para atender as demandas exclusivas de hash power da IA diferentemente das configurações de computação tradicional o hash power necessário para as tarefas de IA depende da infraestrutura de computação descentralizada avançadas projetadas para otimizar a alocação de recursos e melhor desempenho porra, vamos ver como isso vai funcionar cara, é bem interessante essa parada de se envolver na IA e aparentemente isso daqui vai funcionar como se fosse aqueles minerador memo lá que você fica colocando lá para você validar as transações da galera explicando a grosso modo tá? participação no gerador VPU a evolução do ecossistema Promptail aí começa com sua participação no Promptail VPU Generator ao participar da rede Generator você não apenas dá suporte às demandas de poder de hash da IA mas também garante sua elegibilidade para a futura expansão do ecossistema em GPUs de usuário operação descentralizada e incentivos como participante do VPU Generator você será você se envolverá em uma arquitetura de computação paralela descentralizada que otimiza a alocação de recursos e melhora o desempenho computacional suas contribuições fornecerão perfeitamente poder de hash power ao Promptail aí e ganhando automaticamente incentivos de poder federal então meio que a gente vai compartilhar GPU ali tá é é o básico da galera que já participa como validador né das redes então a gente meio que vai estar contribuindo como validador também integração futura de GPUs do usuário porque no futuro a gente vai integrar as nossas GPUs então a gente vai ser meio que um validador ali bem interessante os benefícios a gente já viu e o porquê que eu falei que eu teria 3 porque 3 dá 5% de bônus aplicado ao stake então vai minerar 5% a mais e o Promptail não lançou seu token ainda tá então o airdrop que a gente vai pegar por ter o gerador vai ser muito gigantesco e a IA tá ó no topo atualmente da Web3 e criptomoeda vindo com a Binance e a X então eu tô me envolvendo por causa dos parceiros envolvidos na Promptail também tá informações de vendas dos geradores aí aqui é onde a gente quer entrar como eu falei pra vocês o link tá no comentário fixado e se você participar pelo meu link você vai ter acesso a desconto tá então é importante que você garanta que esteja comprando pelo link correto tá que vai tá no comentário fixado e o final do do referral aqui é kachuca pra você receber seu desconto de volta vai ser tipo um cashback tá que vai cair direto no seu wallet depois que as vendas terminar demorou então presta atenção nisso e como eu falei como você ganhava aí a a private o acesso a private sale né como você ganhava o acesso a private sale aqui ó que eu tô na private sale 1 e o ar qualifed por private sale 1 jogando o money toon galera se você jogou o money toon você recebeu o seu sl paz aqui o seu ls paz dá acesso a private sale acredito que ainda dá tempo porque isso daqui só vai acontecer amanhã de manhã então corre e aproveita tá não é recomendação financeira faça suas pesquisas aí ó mas depois disso o valor vai aumentar e a quantidade de venda vai diminuir então fica ligado pra você tentar acesso a private sale 1 demorou pra você aí garantir a sua compra do gerador assim dizer tá e não é recomendação financeira em hipótese alguma ó eles colocam que confirme os tokens necessários para compra e clique no botão comprar a rodada de vendas é uma oportunidade limitada de comprar um gerador com preço com desconto especial em comparação a venda geral show o prompt generator é baseado na rede zk5 mas as compras podem ser efetuadas tokens das seguintes redes eu vou utilizar zk5 tá eu vou utilizar o eth na zk5 não é recomendação financeira de novo não é recomendação financeira mas eu vou pegar pela zk5 porque tanta chispla contra prompt retail tá fazendo tudo na zk5 ó após o término da rodada de venda A venda aberta vai custar 180 dólares Carteiras SL terão desconto de 20 dólares Então, cara, vai custar 159 ali na venda pública, tá? 159, ó Se você deixar de passar as vendas e não pegar, né? E não é, de novo, não é recomendação financeira Porque tem muita gente nova chegando nos meus vídeos Então, antes de você sair metendo as caras Estude o projeto, estude o que é o Web3 Aqui, ó, tem uma playlist de jogador Web3 iniciante E eu só me envolvo em projetos que fazem parte de games, tá? Eu só me envolvo em projetos que fazem parte de games E a Promptail tá vindo com a Xplan, a Nimoca, a Ert E essa galera toda tá nos games aí, junto com a Binance também Aí, o que é o Monentum? Eu não vou explicar o que é SL e o que é Monentum, tá? Porque essa parte aqui já foi explicada no vídeo anterior Então, se você quer participar do Monentum Corre lá, porque também vai dar airdrop, tá? Como executar os geradores? Aí, aqui, ó, tem a parte do Staking, né? Onde você vai colocar os seus geradores em Staking Ele requer pouco ou nenhum conhecimento técnico para operar Além de habilidades básicas de informática Ativar o gerador é muito simples Basta ir à aba Minha Licença e clicar no botão Fornecer Energia para Começar Assim que o gerador for ativo As recompensas começarão a ser geradas imediatamente Então, galera, aqui você vai estar colocando Ele, Staking, ele vai estar começando a gerar as recompensas Para vocês ali No token da Tail Que ainda não foi lançado Vai ter o TGE ainda Então, vá saber que preço chega esse token O próprio disso é a Carve A Carve aí foi para as cuncunhas Depois que lançou, né? E a Carve tem toda uma estrutura por trás também Baseada em A e Piriri Pororó Então, ó Aqui ele mostra como vai ser o site E mostra seus geradores E como você vai colocar ele em Staking, ó Tem alguns que não está setado Alguns estão setados E isso é bem interessante Aí aqui mostra as rewards que você vai ganhar E isso daqui provavelmente vai ser da galera Que estiver criando imagem em IA E por que isso daqui pode dar bom? Porque todos aqueles projetos que estão ali Parceiros da Promptail Vão gerar imagens em IA Para os seus jogos Então isso daqui vai ter uma geração de imagem em IA Praticamente infinita nos jogos ali, tá? Então presta atenção Isso daqui pode ser bem interessante Mas não é recomendação financeira Você vai fazer aí Com o seu estudo e o seu conhecimento E tem tudo no meu YouTube Que você precisa saber, tá? X-Tail e Tail X-Tail, Tail Virtual Representa recompensas potenciais Que foram ganhas, mas ainda não reivindicadas Ela serve como uma representação virtual Off-chain Então um digital asset Da recompensa real Que seria o Token Tail Refere-se a criptomoeda Ah, o Token não é um Token Seria uma criptomoeda nesse caso Então provavelmente A gente vai ter alguma utilização Como pagamento para o Tail Quer entender o que é criptomoeda Token, digital asset e NFT? É essa super aula aqui Que eu te explico detalhadamente O que seria essas coisas E o que a definições dela diz, tá? Então a gente vai ter esse método aqui E provavelmente essa criptomoeda Ela vai ter uma utilidade de compra, tá? Porque a criptomoeda Basicamente a definição dela é essa Se ela tem uma utilidade de compra Ela é uma criptomoeda Real que pode ser utilizada Dentro do ecossistema Promptail Após o período de aquisição Então vamos ver qual vai ser aí A utilização dela, né? As recompensas geradas pelo gerador São coletadas em três etapas Resgatar, resgatar e retirar Resgatar, resgatar e retirar Ó, então serão 150 dias de look up Onde você pode tirar 100% da sua alocação Bem legal, cara Gostei aqui do que eles estão mostrando Nessa parte Também de retirar aí as recompensas E nem é todo projeto que tem isso daqui Explicado tudo direitinho Nem é todos os projetos, tá? Esse daqui tá bem nice Então é isso, pessoal Te expliquei como funciona o gerador Te expliquei aí tudo sobre a venda Desse gerador Pra você poder participar Lembrando que não é recomendação financeira Você vai fazer suas pesquisas aí Mas eu vou pegar três Pra pegar além do boost Participar aqui mais ativamente Dessa geração de IA E ter acesso à plataforma E ver como tudo isso vai funcionar Porque eu também tô curioso Pra saber do RWA, tá? RWA é muito interessante E a gente já tem essa parte de RWA Gamificada com a X-Po Mas ainda não trouxe pra vocês Porque tá tudo em coreano Tô esperando eles lançar globalmente E aí vocês vão entender, demorou? Então fica comigo até o final Pra você entender tudo sempre Você não pode sair no meio do vídeo Senão você não entende Se você gostou, soca o dedão no gostinho Compartilha esse vídeo pra geral Comenta aí pra fortalecer meu trampo E pra tirar suas dúvidas Eu respondo todo mundo Um forte abraço Valeu, valeu Até o próximo vídeo Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau